Olá gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do canal em que eu apareço. No vídeo de hoje eu vou fazer uma batalha de bases, que vai ser a base da Mary Kay versus a base da Ruby Rose. Muita gente tem falado muito bem dessa base. Ela promete alta cobertura e ainda contém a oleosidade. Eu resolvi testar ela com a base da Mary Kay, porque todo mundo fala que ela é uma base muito boa, que não sei o que, então vamos comparar ela com uma base da Mary Kay, não é mesmo? Eu paguei R$7,50 na da Ruby Rose e uns R$40 na da Mary Kay. Ela é mais barata pelo Mercado Livre. O preço normal dela é mesmo uns R$60, R$50 e eu paguei R$42,00, eu acho. Um preço bacana. Essa base da Ruby Rose, como eu falei, foi R$7,50 aqui em Belo Horizonte, depois eu vou deixar o link da loja. E sobre a cor, a da Mary Kay eu comprei a cor R$300 e a da Ruby Rose a cor L2. Eu ia comprar a L1, mas eu achei ela muito clara, então eu resolvi comprar a L2. Também acho que ela é um pouco mais clara do que o normal, mas eu já usei as duas, mas só que em dias diferentes, e eu gostei bastante das duas, mas vamos agora ver qual mesmo que é a melhor. Os requisitos vão ser, vou testar a durabilidade, a cobertura, o modo de passar, porque algumas são mais ralinhas, outras são mais grossas, vamos ver qual que é mais fácil de passar. Eu vou ficar, depois desse vídeo, o dia todo com elas, porque eu não vou sair, então eu vou ficar com metade de uma e metade de outra, pra ver quanto tempo, qual que dura mais, qual que não deixa a pele oleosa. E aí eu vou postar a foto, vou colocar a foto no final do vídeo, mostrando pra vocês o resultado de cada base. A primeira base que eu vou testar vai ser a da Ruby Rose, eu vou testar desse lado de cá, que é o esquerdo, esquerdo, sim, eu não sei os lados. Vamos ver como que vai ficar. Eu vou passar com a mão mesmo, porque é mais prático. E ela é bem branquinha, ó. A minha pele é um pouco amarelada. Então, quando eu passo ela, eu tenho que passar no pescoço também, que, ó, dá uma diferença. Bom, eu vou passar só uma camada mesmo, pra ver o quanto ela cobre com uma só. Ainda tem algumas manchinhas, eu não vou passar corretivo, porque eu quero testar a base mesmo em si. E a da Ruby Rose fica assim. Eu achei ela bem fácil de passar. Ó, a diferença. Ó. Dá uma diferença muito boa, ela cobre muito bem. E agora vamos testar a da Mary Kay. A da Mary Kay é mais marronzinha, ó. Não sei se dá pra ver. Ó. Tá vendo? Eu gosto dela, porque ela é um tom mais pro amarelo, da cor da minha pele mesmo. Não dá nem diferença com o pescoço. A da Mary Kay eu acho mais mais chatinha de passar. Ela é mais seca. Então, você tem que passar rápido, senão ela seca na sua pele e fica umas manchinhas. Dá pra ver onde ela fica, sabe? Na olheira eu passei duas camadas, tanto da Ruby Rose quanto essa, porque a olheira é a parte mais escura, né? E fica assim. Mary Kay ó, cobriu bem. Olha a olheira. Se passar um corretivo, ela some completamente. A da Ruby Rose também. Tem essa manchinha aqui de espinha, mas se passar um corretivo, fica ótimo. A diferença de cor é gritante. a da Mary Kay, ela deixa mais a cor, igual do pescoço. A da Ruby Rose, ela é mais branca. Ela é bem puxada pro branco. Eu achei que a da Mary Kay é mais natural, deixa mais natural a pele do que a da Ruby Rose. Mas em termos de passar... Eita, deixei a topia cair. Eu prefiro a da Ruby do que a da Mary Kay. Que a da Mary Kay é bem sequinha. Agora é ver deixar elas até mais pra tarde, ainda tá de manhã. E ver qual que dura mais. Qual que vai aparecer a oleosidade primeiro. Cobertura. Ok. Ó, gostei bastante. Eu vou postar então fotos. Não vou voltar pra gravar. E vou detalhar mais num blog do Quase Damas, que eu vou deixar tudo na descrição. Fica assim, gente. Gostei muito das duas. Bom, a da Ruby dá pra fazer uma mistura. Pegar uma mais escura pra tentar chegar no tom da pele mesmo. Porque, né, R$7,50 pra R$40, é uma diferença boa. E é isso. Eu vou deixar as fotos no final do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de resenha. Então, desculpa se eu falei abobrinha, se eu falei alguma coisa errada. Eu vou... Eu corrijo também. E eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, mostrem pra suas amigas. E é isso, gente. Beijão. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.